Hoje a luta é por reparação Orgulho que guardo no peito Ser preto não é defeito não Ser preto não é defeito não Alô família, graças a Deus Existe a portela em nossas vidas É sua alegria, só queria acabar Sorria, sentira, viola A portela vem clamar Equidade, afeto, respeito, liberdade Presa é a nossa raiz, herança ancestral Regrabo neste carnaval Mãe, amor eterno, amor Estou onde estou Viemos do ventre do mundo O preço da humanidade Em cada espisa história de vidas Lembranças mantidas Sem esquecer a dor Seu filho, louco Que der guerreira De fé Rainha De daomé Da travessia De escuridão Medo Deixado na imensidão Que der guerreira De fé Rainha De daomé Da travessia Estudidão Medo Deixado na imensidão Vou no mar No mar Vou agradar Vou doiar Força pra continuar Olhos de águia Mulher Luísa Verolina Verônica De a fé Lugar de mulher É onde ela quiser Onde ela quiser É lugar de mulher Batuque no terreiro Pra saudar Mistérios do tabuleiro De quim quim Segretos Do jogo de quim Exemplos De vontade A união Faz valer Divinidade Hoje A luta é Por reparação Orgulho Que guardo No peito Seu preto Não é defeito Não Seu preto Não é defeito Não A fortela Vem clamar Equidade Afeto Respeito Liberdade Preta É a nossa raiz Herança Ancestral Herendo Neste carnaval A fortela Vem clamar Equidade Afeto Respeito Liberdade Preta É a nossa raiz Herança Ancestral Herendo Neste carnaval Oh mãe Mãe Amor Eterno Amor Estou Onde estou Viremos Do ventre Do mundo Do berço Da humanidade Em cada escrita História De vidas Lembranças Mantidas Sem esquecer A dor Seu filho Voltou Que é guerreira De fé Rainha De tal Homé Da travessia Esturidão Medo Deixado Na imensidão Que é guerreira De fé Rainha De tal Homé Da travessia Esturidão Medo Deixado Na imensidão E no mar No mar Vou agradar Vou doiar Força Pra continuar Olhos de águia Mulher Luísa Heroína de axé Lugar de mulher É onde ela quiser Onde ela quiser É lugar de mulher Paduque no terreiro Pra salvar Mistérios No tabuleiro Tiqui Tiqui Segredos Do jogo De invas Exemplos De invandade A união Faz valer Dignidade Hoje A luta É por reparação Orgulho Que quarto No peito Se é preto Não é perfeito Não Se é preto Não é perfeito Não É a portela O peito Amar Equidade Afeto Respeito Liberdade Preta É a nossa raiz Herança Ancestral Chegando neste carnaval A portela O peito Amar Equidade Afeto Respeito Liberdade Preta É a nossa raiz Herança Ancestral Chegando neste carnaval Mãe Amor Eterno Amor Graças a Deus Existe a portela Em nossas vidas Hehehe